O professor universitário flagrado agredindo um vizinho em Lavras, no sul do estado, conversou com o jornalismo da Record TV Minas. Ele disse que perdeu a cabeça depois que o homem tentou invadir o apartamento dele. A confusão aconteceu na semana passada e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, dá pra ver o momento em que o professor Denilson Ferreira de Oliveira agride com socos o vizinho dele, Everaldo Macena de Lima Neto. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai! 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 Nesses dois trechos que vamos mostrar a seguir, o vizinho acusa primeiro o professor de ter chutado objetos dele na garagem do prédio. Lembrou tudo lá embaixo, seu Valério! Para! Depois, ele fala algo sobre o carrinho de bebê do filho dele. Sai daí! Sai daí! O professor entrou em contato com nossa produção para esclarecer os fatos e expor a versão dele sobre o que aconteceu. Segundo Denilson, antes das agressões acontecerem, ele foi acusado de roubo. Eu estava passando na garagem e fui agredido verbalmente por ele que me chamou de ladrão. Mesmo ficando muito aborrecido com uma ofensa extremamente grave, eu me controlei e evitei o confronto físico. Eu procurei, inclusive, caminhos alternativos dentro do condomínio e fora também, para evitar o confronto físico. Mas perdeu a cabeça quando Everaldo invadiu o apartamento dele. Ele empurrou a minha esposa, tentou me empurrar e colocou seus pés dentro do meu apartamento. Nem a polícia pode entrar dentro do lar de um cidadão se não tiver o amparo da justiça. Como eu poderia deixar uma pessoa como aquela entrar no meu lar? Eu tive de defender-me e, para isso, eu o agredi, com a energia necessária para o colocar para fora do meu apartamento e, com isso, poder fechar a porta. O professor também rebateu outras acusações que teria sofrido nas redes sociais. No que diz respeito à minha pessoa, disseram, por exemplo, que eu tenho 24 processos nas costas, de acordo com a página do Jus Brasil. Ora, isso é uma grande mentira. Desses 24 processos, 22 se devem a homônimos meus. Apenas dois são relacionados à minha pessoa. Um movido por vários professores da UFLA, através do sindicato contra a UFLA. Aliás, processo esse que já foi transitado em julgado, nós ganhamos a causa. E o outro que eu movi contra a UFLA. Já ganhei em primeira, segunda e terceira instância. Disseram que eu chuto cachorros. Outra grande mentira. Cachorros entram na minha sala de aula e sentam, deitam lá no canto e não são perturbados. Eu teria quebrado braço de aluna. Ora, cadê essa aluna? Cadê o seu nome? Cadê o boletim de ocorrência? São várias invenções covardes, com o único e exclusivo objetivo de denegrir a minha imagem. Após a confusão, os dois foram levados para o centro de registro de ocorrências policiais. Eles prestaram depoimento, cada um deu sua versão e foram liberados. Uma audiência deve ser marcada futuramente. Por meio de nota, a advogada do professor universitário informou que entrará na justiça com um pedido de indenização por calúnia. Nós tentamos entrar em contato com um homem que foi agredido, mas ele não retornou às nossas ligações. Eduardo?